Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre muito bom estar com vocês aqui no Cabeça Pra Cima Hoje eu quero começar o programa mandando um abraço forte e carinhoso para todos vocês que nos acompanham diariamente Para vocês que interagem com a gente através das nossas redes sociais E que tem conseguido alimentar a gente com informações, com solicitações de temas E se colocando como abençoados com tudo aquilo que a gente faz aqui na Rede Boas Novas E particularmente no Cabeça Pra Cima É bom a gente falar todo dia e eu gosto muito de poder sempre confirmar para você que a nossa missão aqui é abençoar a sua vida Por isso quando a gente recebe esse retorno, isso nos faz muito felizes E ficamos gratos a Deus por podermos ser instrumentos na mão dele para chegar até você levando o amor de Jesus E para que você possa sentir esse amor, sentir a presença dele com você a cada dia Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês E o nosso registro especial também, para os nossos queridos semeadores de Boas Novas Que nos ajudam a poder estar com você, a levar até você esse amor de Jesus Obrigada querido semeador, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde Que Ele continue mantendo acesa essa chama de semear no Reino de Deus Seja onde for que Ele tocar o teu coração O importante é a gente semear, é a gente poder levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas Como Ele mesmo nos ordenou Graça e paz para todos vocês a cada dia e em todos os momentos Ah, e aquela mensagenzinha Minha oração, que o Senhor possa atender os desejos do seu coração Possa tornar real aquilo que você tem aí como um sonho guardado na sua alma Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito importante E que de certa forma, ele ainda é um tabu na nossa sociedade É interessante porque estudos da SIS, que é a Síntese de Indicadores Sociais É, a informa para a gente que mais de 14% da população, da nossa população é idosa É um número significativo, não é mesmo? E a gente tem que prestar atenção para ele E os especialistas, eles são absolutamente unânimes No sentido de confirmar que o melhor lugar para o idoso é, sem dúvida alguma Com a família dentro de casa Mas, vamos combinar que nem sempre isso é possível E aí começa a questão Começa a culpa, começa uma série de interrogações Muitas vezes é preciso escolher um lugar de acolhimento para esse idoso morar E aí, você sabe como fazer essa escolha? Quais são os critérios que a gente deve levar em conta? No que a gente deve prestar atenção? É o que a gente quer conversar com você no programa de hoje Nosso tema, instituições para idosos Começamos com o nosso informativo O IBGE divulgou recentemente uma estimativa populacional do Brasil Que agora conta com 107 milhões de habitantes Entre rankings de maiores e menores cidades, o índice chamou a atenção Em menos de uma década, o Brasil aumentou em 8,5 milhões o número de idosos O país tem hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos E esse número não para de crescer Em 2007, eles eram 17 milhões E em 2027, essa parcela da população vai dobrar Chegando aos 37 milhões de acordo com projeções do órgão Apesar desses números, uma pesquisa nacional sobre as instituições para idosos Revelou que 71% dos municípios não tem instituições para idosos A maior parte das casas existentes é filantrópica 28% são privadas e apenas 6% são públicas Pois é, você vê aí já uma realidade de mercado População envelhecendo Com salto nessa quantidade de pessoas que estão envelhecendo No todo da população E a população, a gente vê que o país não está preparado para receber esse volume de idosos Aliás, esse é um tema completamente recorrente no nosso dia Quando se fala inclusive de previdência social Essas questões todas Essa questão de onde deixar o adulto, o idoso De forma que ele tenha uma melhor qualidade de vida Ainda é um tabu Muita gente reage à ideia de poder colocar o seu vovô, a sua vovó, a sua mãe, o seu pai Numa instituição para idosos E vamos hoje conversar sobre esse tema Vamos entender quais são as variáveis Por que, quando que a gente precisa Ou é mais adequado até a gente tomar esse tipo de decisão Queremos ajudar você Instituições para idosos, portanto, é o nosso tema de hoje E olha, tem gente muito especial para conversar conosco Prazer em receber aqui a Luciana Gemal Ela que é psicóloga, especialista em envelhecimento Muitíssima obrigada por estar aqui Eu que agradeço, Celeste É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de falar E informar o público Informar os familiares que passam por essa situação E ficam muito sozinhos Além da impotência e o sofrimento psíquico até dele Em relação a esse assunto Então é uma oportunidade da gente oferecer orientações, dicas E falar de uma forma natural Que eu acho que a gente precisa mostrar que isso é natural A população cresceu, envelheceu E a gente precisa saber o que fazer com isso Verdade, verdade E muitas vezes, quer dizer, a gente é pressionado Pelo ambiente social e tudo E muitas vezes quando se toma a decisão De colocar o idoso numa casa de acolhimento Isso ainda é visto pelos outros Como se você estivesse abandonando Como se estivesse abandonando E aí é sobre isso tudo que a gente quer conversar Então foi o que mais hoje Obrigada mais uma vez Será um prazer Eu que agradeço Gente, olha, quero apresentar para vocês também O Ledenia Assunção Ele que é farmacêutico e proprietário da Redentor Residencial Geriátrico Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente Obrigado pelo convite Estamos aqui para poder esclarecer as dúvidas que aparecerem E dizer que a instituição para idosos Nada mais é que um lar para ele A gente tira do convívio familiar Mas não queremos tirar a família do idoso Então é muito importante que a família acompanhe Que a família sempre esteja presente Porque é uma pessoa muito fragilizada O idoso já é fragilizado E se você afasta a família Ele se sente muito abandonado Então a instituição está ali para ajudar a família a cuidar Nós somos cuidadores, vamos dizer assim Bacana Quer dizer, talvez esse seja um dos pontos Que ao longo da nossa conversa de hoje A gente precise salientar no sentido de que Nem a instituição deve querer afastar a família E nem a família deve querer se afastar Porque esse idoso está numa instituição É esse olhar exatamente de melhor qualidade de vida E aí o cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher Na hora de escolher Isso é fundamental, não é mesmo? Lembrando como se fosse uma nova casa Ele saiu de uma casa que ele vivia há muito tempo E agora ele está se mudando para uma casa nova Então precisa ser visitado Precisa ser acompanhado pela família E talvez aí esteja um dos segredinhos dessa história toda Gente, mas olha, quero apresentar para vocês também A Luciana Jardim Luciana que é assistente social com pós-graduação em gerontologia Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente Eu é que agradeço o convite E estamos aqui justamente para isso, né? Para falar para todo mundo que está nos assistindo O que de fato acontece numa ILPI Bacana Gente, a gente toda hora está ouvindo essa questão, né? Um dado de realidade E a gente fala, a população Nós, né? Humanos estamos vivendo mais Quer dizer, o tempo de vida aumentando Mas isso é um fator E o outro fator Que é um fator novo Relativamente novo aqui para o Brasil É que a nossa população Ela está envelhecendo, né? Com uma velocidade extraordinária O que faz com que a população esteja envelhecendo? Quais são esses fatores Que fazem com que nós comecemos a ter cada vez mais idosos? Né? Nessa Nessa Percentual de população Eu percebo que a gente vive mais O acesso da comunicação chegou Então as pessoas se cuidam mais Consequentemente a gente consegue viver mais O que existe é a diferença Do envelhecimento saudável Para o envelhecimento, né? Patológico E o que a gente pode parar para prestar atenção Que isso é ao longo da nossa vida Como é que a gente vive Os nossos hábitos, né? Alimentares, físicos, intelectuais E também Nesse desenvolvimento A gente também se gasta Umas pessoas vão gastar mais o físico Outras vão gastar mais o mental E a doença mental, né? As doenças do envelhecimento Que aparecem com o normal dessa idade É o que está sendo novo para essa sociedade Porque a gente tem a infância Com uma fase A adolescência, a vida adulta E a gente está pegando o idoso Que ao viver aos 60 Está vivendo até os 100, 90 Então está ficando uma fase muito grande Então são vários aspectos, né? Fenomenológicos, existenciais, físicos, de saúde O crescimento da saúde mesmo Essa parte multiprofissional Dá a gente uma longevidade E outra questão também É porque há bem pouco tempo atrás Não se dava tanta importância Assim para o envelhecimento Hoje com os estudos Com as capacitações dos profissionais Aí isso vem tendo mais informações De como você envelhece melhor Então com isso Está aumentando a vida dos idosos A vida no sentido de mais longevidade Longevidade, é Entendeu? Então por isso que hoje a população É bem maior do que era Há tão pouco tempo atrás Nós somos um país novo Que envelhecemos rápido demais Melhorou A gente pode dizer que o acesso A saúde como um todo A alimentação, aos hábitos A um bom hábito de vida Então permite que a gente viva mais E com isso a consequência é uma população mais idosa E agora a gente tem que ficar atento Como é que vamos cuidar dos idosos Tem fatores também aí colocados No sentido de que as mulheres estão tendo filhos mais tarde Menos filhos Antigamente ou até pouco tempo Se tinham quatro, cinco filhos Não sei o que Agora não É um, dois, no máximo Três já é assim É verdade É mais difícil Uma família E aí são menos jovens Colocados na sociedade Nascem menos jovens Nascem menos pessoas E aí essa população vai mudando o seu perfil Em termos de jovens Em termos de pessoas idosas E esse talvez seja mais um motivo Para a gente pensar com muito carinho Nessa questão das instituições de acolhimento Sim, sim Eu estava lendo essa semana também Uma questão de que Esse perfil do Especialmente nas cidades maiores Perfil de moradia As pessoas elas estão menos apegadas a Por exemplo, um lugar em que moram Elas mudam mais Mudam mais E por isso elas se apegam menos Aquela questão daquela casa Daquele lugar Das coisas de dentro de casa Então Essa mobilidade Até empurrada pelo estilo de vida Mesmo moderno, etc Começa a fazer a gente ter que pensar Em novas oportunidades Em novas questões Em novas questões A gente estava vendo No nosso informativo Que São muito poucas ainda As instituições Para idosos O que que acontece Por que isso na avaliação de vocês Ainda por conta Do preconceito Quem está conseguindo ter esse olhar Para essas instituições Está saindo na frente Sim A gente vê que O momento que a gente vive hoje De ter uma população idosa Muito grande E sem Ter como cuidar As pessoas Têm um ritmo de vida Muito agitado Então não sabe Como vai cuidar Ter seu avô Seu pai idoso em casa Mas tem que trabalhar Tem que cuidar do filho E como é que faz E isso tem as instituições Para idosos Vivemos num momento Que temos poucas instituições Mas Porque também É difícil você manter Uma instituição É muito caro É caro manter O idoso em casa Mas também é caro Manter uma instituição Para idosos Porque Você tem que oferecer Uma gama de serviços São vários profissionais Porque Não é um depósito Então você tem que manter O idoso ativo ali Você tem que Manter a cognição dele Manter a mobilidade Dele Manter a higiene A alimentação Então é difícil Mas Eu acredito Que é um mercado Muito bom É satisfatório É bom você Trabalhar com idoso Você está trabalhando Com saber Porque é experiência De vida Verdade E agora A gente tem Muitas instituições Que são colocadas E elas são Verdadeiros depósitos De repente O olhar Para essas instituições Ainda fica Meio prejudicado Porque tem muita gente Fazendo muita besteira Muita besteira Por aí Existem muitos espaços Inclusive filantrópicos Que ficam com a deficiência Não só da capacitação Mas das condições básicas Necessárias para o ideal Desse serviço A gerontologia Vem crescendo Onde ela também muda O nome de asilo Para instituição De longa permanência De idosos Justamente para mudar Para mudar esse pejorativo De deixar De abandonar E os profissionais Estão trazendo as famílias Porque elas sofrem Ao deixar O idoso E por exemplo Eu enquanto psicóloga Eu gosto de acolher a família E acolher o idoso Nessa adaptação Ele precisa ser adaptado Nesse momento Até quando ele não está Devidamente lúcido Ou apresentando problemas Na memória Ou às vezes Já está bem avançado Ele precisa de um acolher Ele precisa de dignidade E uma coisa Que é muito importante Celeste A gente aproveitar Para falar Que nesse processo Ele tem que estar implicado Ele tem que conhecer Ele tem que participar Da decisão Porque o idoso Ele silencia Por isso ele é tão depressivo Por isso que o idoso Hoje está com tanta depressão Até cometendo suicídio Porque ele não quer falar Ele não quer dar trabalho E participar da decisão É muito importante De verdade Até para que isso Acabe sendo uma coisa Prazerosa Que ele sinta Que a decisão Está sendo tomada Pelo bem E não por descarte Não por uma separação Por uma questão De pouco caso Com a vida dele Ele já está asilado Ele já está asilado em casa Abandonado No último quarto Comendo no quarto Ele já está asilado E dentro de uma instituição A gente resgata Porque hoje As instituições A gente tem As filantrópicas Que tem um padrão Menor Mas os profissionais Estão se capacitando Inclusive O Ministério Público Reconhecendo a gerontologia Como a importância Dentro das ILPIs Para justamente Os profissionais Serem capacitados E habilitar esse idoso Na hora de comer Na hora de se movimentar E aí ele precisa De um monte De profissional Bacana Eu já preciso Dar minha primeira paradinha Vou para o intervalo E a gente volta já Vamos começar Ou aprofundar Essa questão de O que é exatamente Essa instituição Quais são os cuidados Que a gente precisa ter Na escolha De uma instituição Na hora de colocar O nosso idoso Os cuidados Com a instituição E os cuidados Com ele Os cuidados Com a família Que são efetivamente Importantes Tá bom? Vamos para o intervalo Pois é, né? Hoje a gente aqui falando Sobre essa questão Das instituições Para idosos Porque mais de 14% Da nossa população Já é formada Por idosos E muitas vezes A gente não consegue Dar uma qualidade De vida bacana Para esse idoso Dentro de casa Embora casa Junto com a família Seja o melhor lugar Para ele Indiscutivelmente Isso é palavra De especialista, né? Vocês concordam Com essa posição Melhor lugar Ainda é em casa mesmo? Eu concordo O que você acha Gerontólogo? O seio da nossa família É sempre o melhor local, né? Mas pelo que já foi falado Aqui pelos colegas Assim, tem vezes Que não tem como Você cuidar em casa Justamente porque Trabalha muito Porque leva o filho Para a escola Porque, enfim Passa o dia inteiro Fora de casa Então, que cuidados O meu pai A minha mãe Precisa ter Para que ele seja Bem assistido E aí Numa instituição Tem todo Uma série De profissionais Capacitados Para estar cuidando Desse idoso 24 horas Com tudo Que ele precisa É uma escolha, né? É uma escolha Assim, numa instituição Às vezes Você tem 30, 40 Idosos Depende Então, são 30, 40 histórias Diferentes A gente não está ali Para julgar as histórias E sim Para ouvir Para acolher Dentro da sua realidade Da melhor forma possível E olha que idoso Gosta de contar história Aliás, tem história Para contar Tem história Já tem uma vida 40 anos de história Imagina 94 97 anos de história Muito interessante Você estava falando Dessa questão Da importância Da casa Mas muitas das vezes Como ele vai fragilizando E vão havendo processos naturais Com isso Né, Luciana? Às vezes a gente Dentro de casa O pai passa mal Quando você vai ao hospital Ele está desnutrido Verdade Ele está desidratado Dentro de casa Porque ele já não tem mais Aquela necessidade da água E a falta de água É capaz de desorientar Então ele agrava o quadro dele E a gente Achando que está cuidando Ele está dentro de casa O que na ILPI A gente tem Os cuidadores O enfermeiro 24 horas O médico Né, porque dependendo De instituição Para instituição Tem o médico Que está semanal Tem o médico Que está quinzenal E as instituições Que têm um melhor potencial Um poder aquisitivo Onde você consegue oferecer Porque envelhecer bem Requer um investimento E você pode Além de ter os serviços Incluir serviços Diante Da necessidade individual Do seu pai Por isso A importância De estar no diálogo Onde Eu sou muito grata Ao serviço social Porque a psicologia Às vezes Identifica fatos Ou até mesmo O serviço social Indica Situações Percebe situações E a gente costuma Às vezes Até atuar junto Com o serviço social Sim, a gente costuma Brincar até com Um casamento Um caminha juntinho Do outro Porque às vezes O serviço social Pode ir até aqui E daqui pra lá Como faço? Vamos chamar psicologia Porque daqui pra lá Já não consigo ir tanto Então a gente precisa Dessa parceria Até porque Celeste O filho O familiar Que leva o idoso Ele também está em sofrimento Está com culpa Está com uma série de coisas E às vezes Abraçar ele Nesse momento Fica mais possível De tornar melhor Esse processo Quais são As Assim Esses comportamentos Que Mais frequentes As principais Questões Com que você se depara Quando a família Chega Por exemplo Na instituição Para Muitas vezes Conhecer Ainda não tomou A decisão Ela está olhando Ainda Quais são as principais Questões A principal questão É se o ambiente É agradável Se não é Um ambiente escuro Se não é um ambiente triste Porque Eles têm Já vem com a culpa De estar procurando Um local Para deixar o pai Ou a mãe Então eles já querem Um negócio Um ambiente Um local Muito mais alegre Mais extrovertido Que seja acolhedor Porque a gente tem Um histórico De casas Quase assombradas Vamos dizer assim Escuras Ambientes fechados E hoje não A gente procura Manter um ambiente Bem aberto Arejado Com acesso livre Então Na minha Na minha casa A pessoa pode visitar A hora que quer Não tem horário marcado São todos os dias Da semana Agora Ele chega com culpa Eu estou abandonando Eu vou abandonar meu pai Aí eu normalmente Pego e falo Não, você não está Abandonando seu pai Você na verdade Está tomando um passo Além do cuidado Você já não consegue Mais cuidar A sua casa A casa dele Ou a sua casa Normalmente Não tem condições Já de mantê-lo Porque ou ele é cadeirante Ou ele é idoso Não está adaptada O seu banheiro Não permite ele Tomar um banho decente Você não tem Quem dê o banho Na sua casa Então você está trazendo Para uma instituição Que é cercada Por profissionais Que tem um olhar Para o cuidado Do idoso E que vai buscar O melhor jeito De cuidar E o carinho Você vai dar No seu dia a dia Vindo Visitá-lo Pegando para levar Para o jantar Almoçar O convívio Na própria família E a gente aqui Dá aquele suporte Ensina Orienta Tem assistente social Tem a psicóloga Que vai se detectar Algum problema Mais sério Vai entrar logo Em contato Então a gente A instituição Não deixa passar nada Está sempre com Um olhar atento Tem pelo menos Umas três ou quatro pessoas Olhando todo dia Para aquele idoso E notando O que está acontecendo Diferente Por que hoje ele está Mais acanhado Por que hoje ele está Mais triste Por que ele está Mais recolhido Nós costumamos ter A reunião de equipe técnica Que conjuga Todos esses profissionais Para falar Da instituição Então isso é muito rico Porque a gente Às vezes Na fala do colega Percebe coisas Que a gente pode contribuir Então Muitas vezes isso A gente sabe Dessa importância Do ambiente Dos impactos do ambiente De ser um ambiente Claro Agradável Bonito Essa coisa toda Mas Além dessas questões Vocês que trabalham Com essa área Que pontos de observação Vocês recomendam Para o nosso telespectador Para aquele Que perguntas Que observações Ele deve fazer Quando ele chega Num lugar desse Porque Muitas vezes a gente vai E até fica Muito impactado Com a beleza do lugar É limpinho Cheio disso Cheio daquilo Todo decorado Todo não sei o que Mas Isso Eu não tenho dúvida É muito importante Mas está longe De ser só isso Que importa Que mais Eu penso que Uma boa dica Para que as famílias Vejam se o lugar É legal Para o seu idoso É conhecer o estatuto Toda instituição Ela precisa de ter O estatuto do idoso E é o que rege Então assim Se a instituição Que eu vou colocar Meu pai Está de acordo Com o estatuto do idoso Ele tem aqueles profissionais Ele tem toda aquela limpeza Ele tem tudo Que o estatuto fala Então assim O que a gente começou falando O país está envelhecendo Então se eu me interesso Se eu estou vendo Que também o meu idoso Está envelhecendo E em algum momento Eu vou precisar Institucionalizá-lo Então eu preciso de conhecer O estatuto A política do idoso E aí eu chego naquele lugar Se eu sei minimamente Eu tenho as perguntas chaves Para saber se aquela instituição É uma instituição legal E o que esse estatuto diz Quais são esses pontos De destaque Que a gente precisa conhecer Olhar a questão do ambiente Olhar que profissionais Que precisa ter Como é que é O serviço social Tem muito dado Para informar Inclusive eu penso assim Quando você começa a observar E a gente tem que prestar atenção Desde a banalização De pequenos problemas Que acontecem O pai está caindo muito O pai está repetindo Muitas palavras Fez xixi na sala Não é engraçado É atenção Às vezes eu não sei buscar A primeira coisa É o filho buscar Orientação no serviço social O serviço social Fala muito de manter Esse idoso Numa ILPI Próximo Ao bairro que ele mora Para que ele não perca A acessibilidade Da família E dos amigos E quando ele chega Nessa ILPI Os cuidadores Que eu preciso falar Que os cuidadores Eles são grandes parceiros Nossos É uma profissão nova Que a gente está capacitando Eu e Lu A gente acredita muito Nessa importância De ter um cuidador capacitado Porque ele é o que fica Diariamente com esse pai na casa Então a maneira de aceio O tipo de alimentação Se tem uma nutrição Para cuidar Do caso individual Se ele é diabético Se ele é hipertenso Então você tem que Dentro do estatuto do idoso É um dever da sociedade Da família E até das igrejas Porque muitas igrejas Inclusive com serviços De voluntário Acessoram muito as casas Não é Luciana? Você pode corroborar Com essa questão Que dentro do estatuto É exatamente isso Esse idoso Tem que ser enxergado Em tudo Em tudo Muitas vezes você chega Vai ser o país das maravilhas Você vai mostrar as coisas positivas Como é que a gente faz? Nada melhor que chegar Dando dica de verdade Nada melhor que chegar Assim no cantinho Do lado de um idoso Que normalmente Os idosos das instituições Adoram se manifestar Falar com quem Visita E falam tudo Te contam tudo Sobre a casa Aí você vai saber Se aquela casa é boa ou não Só chegar do ladinho do idoso Normalmente as casas Vão oferecer tudo aqui Sem ser o idoso indicado Pelo gestor Não Escolhe um Vai lá e vai Qualquer um Está na visita Encosta do lado de um E começa a conversar Como se estivesse dando atenção Para ele Querendo saber da história de vida Você rapidamente vai identificar Se a casa é boa ou não Porque aquele idoso Se a casa for boa For acolhedora É a melhor propaganda que tem É aquele morador da casa Embora a gente saiba Que tem muitos comprometidos Mentalmente Sim Ou de personalidade Porque a gente também entende Que as vezes os idosos Muito difíceis São aqueles que tem dificuldade De se relacionar Era difícil Ele potencializa Que ele traz De personalidade Então a gente tem ali Uma salada de fruta De personalidades E uma coisa que me importa muito É Está difícil deixar o seu pai aqui Então acompanhe Porque você tinha ele 24 horas Ou as vezes tinha ele na casa dele Pagando uma fortuna E insatisfeita Então não deixe de visitar Não deixe de estar Na hora do almoço Na hora da janta Na hora do banho Começa a chegar nos horários Para saber se ele está cheiroso Se ele está com a fralda Se ele está bem Se ele está com a dentição Se ele está com a escovação correta Pelo hálito Pelo aspecto da pele Então são os cuidados básicos Quando o nosso filho chega da creche Por que essa unha está quebrada? Por que essa unha A gente não observa? Então essa visita É para olhar Essa casa é só bonita Ou ela é implicada Em toda uma responsabilidade Porque eu vejo até Celeste Que a gente deve Comunicar Eu vejo que o ser humano Tem dificuldade De comunicar as coisas negativas Ou as coisas mais difíceis Mas se eu chego Eu tenho um cheiro de odor Ali Uma urina forte Olha Eu percebi Algo Sentiu Aí às vezes falam Não é porque o saco estava passando Aí você tem que entender Se aquilo é uma coisa momentânea Ou se aquilo é um praxe E você vai alertar a casa Porque a gente precisa Dessas informações A gente dá essa liberdade De ouvir também Eu falo para os familiares Dos meus idosos Que aquilo ali É um local de parceria Então Tudo que eles notam Que está fora do padrão Eles têm o dever De chegar e comunicar Para poder A gente sempre É igual na nossa casa A gente nunca Tem total noção De tudo que está acontecendo Na nossa casa Então imagina Num local que nós temos Hoje 35 idosos Em torno de 35 funcionários Como é que você vai saber De tudo que acontece Então O familiar Que todo dia Vem a casa É uma fonte De informação Muito rica Para a gente E tem o processo De adaptação também Sim Tem todo o processo De adaptação Principalmente para o familiar Às vezes a gente Fica melhor com o idoso Do que com o familiar O familiar demora Mais ainda Porque fica Ai meu Deus E tal E lá para o terceiro mês Ele já consegue Relaxar Relaxar E talvez aí Mora o perigo Também não pode relaxar muito Não pode relaxar muito Porque vai continuar Esse não relaxar Do ponto de vista De dizer Não ele está bem Então não preciso Nem me preocupar O especial fica em cima Cadê você Não vem mais Visitar seu pai O que acontece E é importante a qualificação Desse profissional A Luciana Ela é gerontóloga Então além dela conhecer O serviço social Que tem uma variedade De serviços Ela é especialista Nessa área Então a gente não quer perder Aquilo que compõe Saúde emocional Para esse idoso Que é a família O vínculo O vínculo familiar Para ele É o mais precioso É fundamental E se some Eles começam A ficar depressivos De novo Tentando um abandono O serviço social É muito importante Para a manutenção Dos vínculos Tanto com a sociedade Quanto com a família Então é Um profissional hoje Numa instituição De longa permanência É muito importante Até porque ele faz Toda a costura Na casa Com o cuidador Com o idoso Com o enfermeiro Com o médico Com o psicólogo Com o próprio dono Da instituição Então a ciência social Hoje Ele interage Muito bem Com todo mundo Além dos direitos Porque ele garante O tempo todo Dentro das políticas O direito do idoso Pelo menos corre atrás Pelo menos corre atrás A gente espera Que é isso aí Gente eu já preciso Ir para o intervalo De novo Vamos lá Vou para o intervalo E eu queria no próximo bloco Poder conversar um pouquinho Com vocês Sobre o momento Dessa decisão Em que momento A gente deve começar A considerar Colocar efetivamente O nosso idoso Numa casa De acolhimento Numa IRPI Instituição de longa permanência Para idosos E até para a gente poder falar o seguinte Que muitas vezes Essa decisão Ela pode ser tomada Por um período Vai viajar O que eu faço com o meu idoso Vou deixar ele em casa sozinho Ele não vai poder ir para a viagem Pode ficar numa instituição Desse tipo Às vezes no final de semana Como é que é? Só pode ficar numa instituição dessa É se você mora lá Mora lá Ou como é que é Esse tempo todo Calma Deixa eu ir para o intervalo Na volta a gente fala Vamos lá Isso aí Onde está o seu idoso? Está em casa com você? Mas você tem dado atenção para ele? Ele tem participado do dia a dia da família? Ou isso muitas vezes tem sido um problema para você Que acaba ficando angustiado Porque não consegue dar atenção E quem sabe Para o próprio idoso Que já não participa da casa Que muitas vezes se sente Até atrapalhando a família Porque olha Isso acontece Acontece Se a gente não dá atenção Se a gente não tem aquela paciência De ouvir as histórias Ai de novo vovô De novo vovô Você só fala a mesma história Já aconteceu com você? Pois é É comum É parte da vida É jogo da vida A questão é Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes? E como é que a gente vai viabilizando Que o nosso idoso Ele possa estar entre nós Mas bem cuidado Bem cuidado E ele pode ser bem cuidado Estando em casa Ou estando numa instituição de acolhimento Como a gente já está vendo aqui Como é que é? Em que momento vocês recomendam Que se tome uma decisão De poder colocar esse idoso Numa casa de acolhimento Numa ILPI Como é que é? Quais são os pontos de atenção? O que a gente tem que olhar Para poder nos ajudar E ajudar o nosso telespectador A dizer Puxa vida Talvez eu deva pensar Mesmo nisso Quebrando o tabu Etc Mas eu deva pensar Efetivamente nisso É importante essa sua pergunta Eu vou falar Como psicóloga No consultório Porque a gente está falando de ILPI Mas as vezes chega no meu consultório Um familiar Precisando de ajudar esse pai Então as vezes é importante A gente fazer essa avaliação Ele está bem adaptado em casa Ele está totalmente Com a adaptação devida Então eu costumo as vezes Fazer uma consultoria Nessa orientação Capacitação de cuidador Traço de personalidade Porém Aí a gente vai avaliar Por exemplo o financeiro Se isso fica muito alto E você fica insatisfeito Dentro da demanda Daquela família As vezes a gente aponta Para as ILPIs E aponta para as ILPIs Que a gente reconhece Mesmo as filantrópicas Que tem a dignidade Dos profissionais básicos As vezes você tem o assistente O serviço social E não tem a psicologia Mas o assistente social Trabalha bastante Consegue parceiros A casa tem outros profissionais E supra isso Então a gente tem que identificar Esse idoso As vezes é importante Esse familiar Buscar ajuda da psicologia Ou do CRES Seria? Do CRES Assim Estou com um pai com dificuldade Se ele tem muita dificuldade Ele precisa de orientação Para saber como é que ele Não Do CRES Do CRES É do CRES Mas dependendo Se estiver muito em risco Ah tá Porque assim A gente oferece serviços Que acho que também É importante a gente falar Porque quando vai Para pagar uma casa geriátrica Você já passou Por alguns caminhos Que não é tão simples assim Tem uma fila de espera enorme E acho que a preferência É para os bem fragilizados Então quando o familiar Se importa O pai já tem um benefício A gente tem aí As pequenas instituições Que cobram ali O benefício do pai Mas aí são bem Mais fraquinhas São mais simples Geralmente são filantrópicas Vivem de ajuda das igrejas Enfim Você tem as instituições Que tá ali Numa faixa de 3.500 Que é bem simples Os serviços São todos pagos Por fora Não tem o ar condicionado Aí você tem que avaliar Qual é o meu poder aquisitivo Qual é Meu pai Clinicamente Eu preciso levar o médico Eu preciso levar Ao geriatra Porque o geriatra Vai encaminhar As demandas Das outras especialidades Que ele precisa compor Essa condição clínica dele E às vezes O psicólogo consegue trabalhar Justamente esse aspecto emocional Que emaranha Eu preciso trabalhar Meu filho é pequeno Estou separado Do meu marido Meu pai tá doente E aí é como a Luciana Informou a gente Um pouco atrás Eu já não tô dando conta E eu preciso ser legítima Com esse sentimento E não existe culpa E às vezes Numa família de 10 É um filho Que fica responsável Então, todos esses aspectos São muito importantes Aprender, ler Se informar no CREAS Com uma pessoa do serviço social Com uma pessoa da psicologia E aí você pode buscar A gente tem a UNAT Que é um espaço Onde divulga muitas outras casas Um site que tem lá As indicações das casas geriátricas Normalmente você bota perto do seu bairro E aí você vai visitar as instituições Que você vai enxergar aí Dentro dessa gama de questões Pra você avaliar qual a melhor possibilidade pro seu pai No Rio de Janeiro, hoje Esse custo pode variar entre 3 mil e 15 mil reais Aí depende do tipo de serviço que a casa oferece Do tipo de hospedagem Eu trato muito como hospedagem Os meus idosos são meus hóspedes lá, né? Então isso varia entre 3 e 15 mil reais E o momento de você realmente decidir Se você vai institucionalizar ou não Eu penso que é Será que eu estou conseguindo cuidar Da maneira que meu pai ou minha mãe merecem É o cuidado Eu estou dando todo aquele cuidado Eu consigo dar todo o cuidado que ele necessita Na minha casa ou na casa dele E isso tem um custo, né? E o custo é alto Você manter às vezes 3, 4 cuidadores em casa Quando vai avaliar Quando você vai avaliar Às vezes é muito mais barato você colocar ele numa instituição Do que mantê-lo em casa Pagando aluguel Pagando 3 ou 4 cuidadores Pagando alimentação A medicação você vai pagar de qualquer forma As fraldas, né? As fraldas você vai pagar de qualquer forma Mas a alimentação Os cuidadores O aluguel O condomínio O IPT Não Numa instituição você fecha praticamente um valor E normalmente Ela sai um pouco mais barato Do que se mantém esse 12 em casa E vai bem mais amparado também, né? Mais amparado Garantindo sociabilidade Sociabilidade Isso Tem que contar também que as famílias quando chegam pra gente Fala sobre a experiência Tipo, é uma pessoa diferente na sua casa, né? É um estranho Então tem toda aquela coisa da adaptação também Já na instituição Você paga por aquele serviço completo E não fica preocupado se é o estranho Se não é Porque tem alguém pra gerir E responde por isso, né, Luciana? Porque numa casa Ela demanda Câmera Você tem que supervisionar Porque senão esse cuidador fica quase que mais Com mais autonomia do que o próprio filho Então cada demanda dessa A gente tem vários espaços, né? E na avaliação que a gente faz Quando esse idoso chega Por exemplo, no meu caso Às vezes ele não tá ainda pra ir pra uma ILPI Mas ele pode participar de um centro de convivência Perto da casa dele Seu pai está sem atividade Ele tá isolado Vamos trazê-lo pra sociedade Que também é saudável pra ele Então a gente traça um outro perfil Você tem que ver qual o plano terapêutico Que você vai atuar Com a demanda específica daquela família Como é que tá a oferta Desse tipo de atendimento Pelo poder público, né? A gente há bem pouco tempo Tava ouvindo aí o quanto que Essas casas estavam sem acompanhamento Estavam sem um investimento específico Do governo Vocês têm conhecimento De como que anda Essa oferta desse tipo de serviço Pelo poder público? O governo O público hoje No Rio de Janeiro Que eu me lembro Só tem uma instituição Eu acho que é o Abrigo Cristo Redentor E ele passa por uma situação Muito ruim Muito difícil Vivendo Vivendo de doações mesmo Porque nem o poder público Tem repassado verbas Pra manter os idosos Que lá estão E a gente não tem notícia De outra instituição É, é tudo ainda muito modesto Assim, o próprio SUS As clínicas da família Já começam a oferecer Pequenos serviços Mas diante da política Com toda a troca muda Então a gente recomeça Existem programas Pra que a prefeitura Cuida Permite que se cuide em casa Então Dá um valor Aí isso aí tem que se aprofundar Mas existe algum Programa muito E precisa de pessoas Que informem O acesso Eu entendo que às vezes Nós da área A gente ainda consegue nortear Mas pro senso comum Pra família Não é de fácil acesso Como é que eu chego Nesse serviço? Falta de informação Falta de informação Gente, uma coisa Que eu não quero deixar de falar E o nosso tempo Já está quase acabando Como é que é essa questão Do tempo que o idoso Pode ficar na casa Né? Ou nessa instituição Ele sempre tem que Tá bom, ele passou a morar lá Ele pode passar um fim de semana Pode passar uma temporada É, né? Aquilo que a gente falou De repente eu vou viajar E tal Com quem eu faço E como é que é esse processo? Quanto tempo pode ficar? E como é que é esse processo Quando ele é parcial? É, lá na Na Redentor Você pode ficar Um final de semana Você pode vir passar um dia Você pode vir Passar o dia E dormir à noite Se for necessário Há pouco Há mês passado Eu tive uma senhora Que a filha e o Gerro Foram viajar E ela ficou 15 dias Com a gente Ela normalmente Ficava em casa De outros parentes Mas a filha Sentiu mais segura Em deixar perto Da casa dela Porque a instituição É perto da casa Então Ela falou assim Eu confio Eu acho que ela está Se recuperando De um tombo Então é melhor ainda Que ela seja Observada 24 horas Então ela ficou 15 dias Com a gente E no final Ela até se manifestou A vontade de continuar Sem dúvida É um formato Encontrou o convívio De outros idosos Então o papo Provavelmente era agradável O convívio era agradável Então ela se manifestou Que se a filha Assim o quisesse Ela poderia até ficar E já tive Idosos Que ficaram No final de semana Eu tenho idosos Hoje Eu tenho uma idosa Hoje Que ela está de férias Na casa da filha Eu brinco com ela Quando ela fala Que vai sair na sexta-feira E que vai voltar na segunda Normalmente eu falo É, a senhora vai voltar Daqui a uma semana A senhora nunca volta Na segunda seguinte Que a senhora fala A senhora sempre volta Duas semanas depois Então ela hoje Está na casa da filha E também Isso é uma outra coisa bacana De repente você está lá Na instituição Deixa lá Mas aí Nas férias Agora vamos falar O inverso Vamos viajar Vamos pegar lá O papai, a mamãe Vovô, a vovó Vai junto com a gente Nas festas Nas festas Nas festas Fim de semana Aniversário Aniversário E traz para esse convívio doméstico Porque aí vai ser Efetivamente um dia de festa Um dia de atenção Eu tenho agora um exemplo Que o filho trouxe Ele mora no Maitá A nossa casa em Laranjeiras Ele mora no Maitá A mãe dele ficava em Niterói Só que Ele tinha o hábito De toda semana A noite Ir buscar a mãe Para poder jantar O que ele fez? Agora com essa questão De violência A vida mais corrida Ele trouxe a mãe Mais para perto Para Laranjeiras Para continuar mantendo Essa rotina É um vínculo Importante Porque ele estava Olha só Eu não consigo mais trabalhar E uma vez na semana A noite Buscar minha mãe Para jantar comigo Lá em Niterói Então vou trazer ela Para aqui Para perto Ela estava muito bem adaptada Na casa lá em Niterói Mas ele estava sentindo Essa necessidade De manter Esse vínculo Com a mãe De uma vez na semana Pelo menos De levá-la para jantar Sair para almoçar Então Tem essa oportunidade Também tive agora A casa de três meses De um filho Depois de um ano Vim retirar a mãe Para levá-la Para o convívio dele Porque ele estava Sentindo falta da mãe Não por Ele falando Olha Não é porque A casa não me atende Não é porque Eu estou num momento Que eu estou sentindo Que minha mãe está se aproximando Do fim dela E eu quero viver Que aproveitar Esse momento com ela Excelente Excelente A gente está falando Exatamente Da essência do processo Da questão Que é o cuidado Eu não posso cuidar Eu vou buscar ajuda Sim Numa casa Que possa me ajudar A cuidar do meu idoso Mas o grande ponto A grande questão É que Delegar esse cuidado Não significa um afastamento Abrir mão Não significa abrir mão Não significa agora Você não visitar Não interagir Não conviver Essa troca Essa manutenção Da proximidade E até agora A situação mudou Eu consigo ter esse idoso Dentro de casa Traz de volta Traz de volta Muito legal E a gente desmistifica Todo esse pejorativo Das ILPIs Como se fosse Uma culpa Uma coisa horrível Deixar É uma possibilidade É isso aí Mas essa possibilidade Ela está no seu coração Está na sua intenção Está na razão Pela qual você faz Esse movimento Não é mesmo? Verdade É isso aí Gente Vou para o nosso último intervalo A gente volta já já Vamos lá É isso aí Aqui num papo super legal Com nossos especialistas Falando sobre as instituições Para idosos Essas instituições De acolhimento E é muito legal Como a gente já vem falando O tempo todo Poder conversar sobre isso No sentido de mostrar Que esse é um passo importante Um passo natural E que ele pode fazer parte Da vida da gente Com toda tranquilidade Só precisa ter os pontos de atenção Que a gente destacou aqui E essa questão toda Olha, muitíssimo obrigada Pela presença A participação de vocês Eu gosto sempre Nesse tempinho final Pedir que vocês Vêem a mensagem final de vocês O tchau de vocês Para o nosso telespectador Quem quer começar? Eu quero agradecer Pela oportunidade De estarmos aqui De levar informação Porque eu acho que Falta muita informação ainda Embora a gente venha crescendo Nessa área Mas falta muita informação Então que nesse dia A gente possa ter ajudado As pessoas a terem Essas informações E quebrar esse preconceito Que tem com o ILPI Cuidar da melhor forma Do seu idoso Bacana, bacana Obrigado, Celeste Deixo aqui o meu convite Se você um dia quiser visitar A nossa casa Ela está aberta Fica ali em Laranjeiras E como a Luciana falou É uma quebra de paradigma De preconceito Não é abandono E sim cuidado Muito pelo contrário Pode ser um ato De extremo cuidado De verdade Queria agradecer É uma delícia Bater esse papo Trazer essas informações E deixo aqui Esse convite Para que a pessoa Busque a psicoterapia Até para se informar O que fazer com esse seu idoso É possível Nós que trabalhamos Com idosos É apaixonante Eu amo o que faço Faço isso de segunda a sexta Com muito prazer E eles vão estar Muito bem amparados Eu acho que é uma oportunidade Do familiar conhecer Que o pai pode ter dignidade E ele vai resgatar Parte física Parte emocional Social Espiritual Porque as casas Estão se capacitando Então Queremos um voto De confiança Conheçam mais Procurem orientações E a gente consegue junto Traçar aí um plano bacana É isso aí Nosso papel está feito Dar informações Porque quando a gente conhece Fica mais fácil De tomar decisão Mais uma vez Muitíssimo obrigada A vocês Obrigada a você Que está aí em casa E participou conosco E a gente encerra O programa com a Melissa Cantando pra gente hoje Paz Ninguém me explica O que eu sinto Quando louvo a Deus De todo o coração O que eu sinto É muito forte É muito mais Que simples emoção É a presença De um Deus vivo e fiel Que cumpriu o que diz Que sacrifica O próprio filho E te faz Vencer e ser feliz Mas sim as lutas Vêm e distorcem As palavras do Senhor Não fique assim Não é o fim Nada em vão Se tua fé está firmada Nas promessas Nas promessas De Jesus Quem poderá Te Mude Tente mudar Cabeça pra cima